Porque quando eu fui presa, eu fui presa por muito menos do que os bolsonaristas estão fazendo agora. A primeira coisa que os bolsonaristas fizeram foram virar as costas pra mim, fingir que eu era uma leprosa, dizer aos quatro cantos de que eu era uma extremista, me deixaram, me abandonaram e me largaram. Não, eu não tenho interesse nenhum de ir pras ruas, não tenho interesse nenhum de liderar nenhum movimento e não estou de acordo. Não é assim que se conquista o poder. Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Não estou de acordo. Bolsonaro perdeu a eleição por única e exclusivamente culpa dele por diversos e incontáveis erros da parte dele.